Bom, então, boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos ao nosso em rama virtual, hoje sobre os probióticos naturais. Nós informamos que esse encontro está sendo filmado para ser transmitido posteriormente. E ao participar do em rama virtual, você autoriza o uso da sua imagem. Nós pedimos àqueles que não desejarem ter a imagem disponibilizada na web que mantenham a câmera desligada. Vamos falar um pouquinho antes de dar início da campanha que está sendo feita para co-plantas. Existe uma vaquinha e um abaixo-assinado. A vaquinha é para restituição do posto de padrão de eletricidade do lote de beneficiamento das plantas medicinais. O link vai ser colocado aí no chat. E o abaixo-assinado para restituição da chave e o término da construção do projeto. Tá bom? Passo para a Ellen, então. Boa tarde a todo mundo que está aí com a gente hoje. E também lembrar vocês, quem está participando, que a gente pede para ter os microfones fechados durante o encontro, que é para não gerar nenhum ruído enquanto as participantes vão estar falando. E aí, depois, no final, a gente vai abrir para perguntas, compartilhamento de experiências, tá bom? A gente vai ter um tempo para interagir. Então, vou chamar agora a Sandra, que é essa alquimista que veio hoje falar com a gente sobre fermentação e convidá-la para se apresentar melhor, né? Bem-vinda, Sandra. Obrigada. Nossa, e antes de tudo, é agradecer, assim, não tenho palavras para agradecer essa oportunidade e essa troca, né? Então, é um grupo tão bonito, né? E tão lindo desde o nome, desde a ideia, desde a prática. Então, para mim, agradeço muito a Júlia. Não nos conhecemos pessoalmente, né? Mas as redes da vida nos colocaram em contato. Eu acho que eu perdi o som. Vocês estão me ouvindo? Então, assim, aqui, para mim, é uma alegria e agradeço, né? Bom, enfim, para mim, é uma oportunidade muito feliz de falar sobre a fermentação, porque a fermentação, a gente... Encontrei com a Pátria que a gente viu, assim, a gente vive a fermentação, né? Nos dias a dia, né? Então, a gente tem uma... A nossa vivência... Eu me perco na atenção aqui. Então, assim, a fermentação, ela entrou na minha vida. Tem sete anos. Antes disso, eu tinha uma vida completamente diferente. Então, recebi um chamado e fui atrás desse chamado. Então, eu sou muito grata ao universo que me colocou nesse curso. E a fermentação, né? Ela veio... Ela mudou completamente a minha vida. Então, assim, eu me apresento a partir daí, né? A partir desse momento que é uma nova existência. Então, eu hoje eu sou, né? Eu achei linda, assim, a... Foi a Ellen, né? Alquimista. Eu realmente, assim, até me chamo de alquimista, porque alquimia é isso, né? A transformação, né? As transformações. Então, hoje, a fermentação selvagem, ela faz parte da minha vida desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo. De alguma forma, né? Que seja fazendo um refrigerante, que seja fazendo uma conserva. E agora, eu também estou com laboratório, com destilações, né? Então, assim, onde destilações e fermentações se encontram, né? É fermentar um vinho para depois destilar, fazer um álcool, fazer uma... E o álcool é de qualquer planta, qualquer fruta, né? Para que isso seja uma base para os médicos, para as verduras. E aí, eu vejo essa interação de... Não digo só técnicas, né? Mas de formas de lidar com o natural, com a planta, né? Com os vegetais. E também a gente vê muito, né? A gente estava falando hoje da fermentação dos ovos. Então, a fermentação, ela... Na minha vida, ela me trouxe um novo olhar, né? E uma nova forma de lidar com a alimentação. Eu já pesei 120 quilos. Então, assim, eu tive um problema... Eu sempre tive um problema com o meu peso, com a alimentação. Não tinha o equilíbrio. E há sete anos que eu encontrei o equilíbrio, assim. Digo que, na verdade, o equilíbrio me encontrou, né? Assim, porque... Chega... Chegou, né? Então, a fermentação, ela me trouxe muito desse equilíbrio. Porque o alimento, ele faz parte do processo. Ele faz parte do ciclo. E me perceber nessa relação, nesse ciclo. Perceber o alimento ficando pronto. E também trazer para a minha vida a disciplina que a fermentação, ela pede. Porque tudo é muito simples, né? Quando a gente vai falar da fermentação selvagem. Se eu falo... Quando nos cursos eu até brinco. Ó, gente, eu vou ensinar um negócio aqui que eu tenho até vergonha, né? Mas é... Se você misturar água, um açúcar, um vegetal. Então, a água, um sal e o vegetal. É simples. Mas demanda que a gente realmente esteja presente. Então, é isso. É o poder do agora. A fermentação me trouxe esse poder da observação do alimento. Da observação do alimento no meu corpo. As mudanças que ele provocou no meu corpo. E não digo só na questão do equilíbrio agora do meu peso. Eu nunca tive esse peso. Antes, eu tenho 47 anos. Então, desde os meus 15 anos até os 40. Eu tive problemas muito sérios com o equilíbrio, né? Do meu corpo. E essa... A fermentação faz parte dessa minha mudança. Então, aqui, pra mim... O que eu gostaria mesmo de salientar pra todo mundo, assim, é a paixão, né? Que é a fermentação selvagem. E é uma paixão que só cresce a cada dia. E não tenho como falar, por exemplo, né? Assim, sou uma especialista. Cheguei no topo de algum aprendizado da fermentação. Porque não existe esse topo. Não existe alguém que já sabe tudo de fermentação. E estava falando com a pátria, né? Nós temos trajetórias muito diferentes. Nós temos, né? A pátria, ela tem uma outra forma de manifestar. Essa relação com a fermentação. E uma outra forma de interagir com as pessoas a partir da fermentação. E isso é muito interessante. Porque a gente vê como a fermentação, ela é inclusiva. Ela é pra todos. Isso é pra todos. Então, aqui, eu vou trazer essa paixão que a fermentação trouxe na minha vida. E também, como eu falei, esses equilíbrios. Então, hoje, assim, eu sempre busco multiplicar, né? Eu pouco vendo as minhas fermentações. Eu tenho os grupos, né? Eu tenho um grupo no Facebook. Eu tenho um grupo Alquimia do Bem. Eu tenho um grupo no WhatsApp dos meus ex-alunos do Sul. Onde eu faço acompanhamento. E também com pessoas interessadas em alimentação saudável. Não é uma comida de verdade. Uma comida de história bonita, né? Que eu chamo. Então, assim, a partir desses fluxos, eu gosto de multiplicar. Porque o que eu penso da fermentação é que é uma revolução. Ela é revolucionária. E não é algo que a gente vai trazer do futuro. É uma revolução de um resgate de prática. E praticamente todas as sociedades têm uma tradição na arte da fermentação. É isso. E isso mesmo, Júlia, é uma revolução interna e externa, né? Então, eu sempre falo, assim, que os bichinhos do bem, né? Eles borbulham. Eles fazem a gente borbulhar. E é borbulhar mesmo, assim, borbulhar por dentro, por fora. E eu vejo curas muito efetivas, né? Curas, assim... Já vi uma criança que tinha prisão de ventre desde que nasceu. A criança com oito anos. Uma semana. Ela voltou, né? Na verdade, ela voltou, não. Ela não tinha experiência de fazer cocô sem dor. De fazer cocô sem problema. Então, assim, quando a kombucha foi incluída, né? No dia a dia dessa criança. Mesmo ele não fez nenhum tipo de mudança alimentar. Só incluiu a kombucha. Essa criança já teve uma outra experiência com o próprio corpo. Com algo que é tão natural pra gente ou deveria ser, né? Que é a excreção. Então, o que eu vejo é isso. E é algo acessível, né? A gente pode fazer desde qualquer lugar, né? Eu falo, assim, que com uma mão de grão, né? Uma mão cheia de grãos, a gente tem um probiótico. Aí, você tem pelo menos uns 15 dias de probiótico. A gente pode fazer muito velado, né? Que é o probiótico de grãos. Então, a gente não precisa ter um probiótico de futura. A gente precisa, tem vários tipos de probiótico, né? E a fermentação selvagem, ela é essa que traz pra gente a maior acessibilidade, né? Então, eu sempre falo, é a água, o vegetal. E se você não tiver sal, pode fazer sem sal. Se você não tiver açúcar, pode fazer sem açúcar. Então, assim, existem muitas formas da gente incluir. A questão mais que eu vejo é uma questão de mentalidade, né? Nós fomos forjados aí a ter medo da fermentação, né? A ter medo das bactérias, né? A refrigeração, a esterilização aí vieram trazer muitos medos pra gente. Então, quando eu vou dar curso, quando eu converso, a gente fala, gente, a primeira coisa, a gente tem que perder o medo de fermentar, né? Então, de ver um bolô, o cheiro, né? Tem gente que tem muita resistência ao cheiro da fermentação. Porque, como diz o Sandor Kács, né? Que é um grande mestre, mestre aí da fermentação. A linha entre o podre e o fermentado, ela é muito tênue. E, muitas vezes, o fermentado, ele precisa passar pela putrefação do alimento, né? Então, é o próprio comodoro vivo que eu faço. Eu fico sete dias apodrecendo o tomate. A Pati estava falando ali que, ah, sim, também tem uma forma de fazer um vinho de abuticaba, aí é outra forma. Porque a gente precisa apodrecer durante oito dias, né? O alimento. Então, primeira coisa, realmente, é trabalhar com o nosso imaginário, com a nossa mentalidade, né? Que foi muito forjada aí pela esterilização. E, claro, né? Incorporar a limpeza, o cuidado com o asseio, né? Tem até um ditado que eu gosto muito, né? O diabo mora debaixo das unhas. Então, cuidar disso, né? Do asseio, da limpeza, a disciplina, né? A metodologia que a gente usa antes de começar, deixar as coisas prontas, né? Então, existe... A fermentação, ela traz uma praxis que religa a gente a um tempo do alimento, né? Várias vezes eu faço um molho, é que ele tá falando de coisas... Levam duas semanas, quatro meses. Eu fiz um vinho de hidromel aqui que levou nove meses. Foi fermentação selvagem mesmo, não usei nenhuma levedura. Então, são alimentos que trazem pra gente uma outra perspectiva do fast food, né? Acabou o fast food, né? O nosso fast food é esse, assim, de ir ali, pegar uma conserva e abrir e comer. Isso é o verdadeiro fast food, né? Mas pra que isso aconteça, a gente tem um trabalho. E pra quem é agricultora, agricultora, que é o... Aqui é o Rama, tem muito... As mulheres agroflorestoras, isso é uma técnica, uma forma de você beneficiar o alimento que tanto vai te ajudar a ter esse alimento em outras situações, mais tempo, quanto também uma geração de meninos. As geleias vivas, eu faço umas geleias, depois eu vou até mostrar aqui, né? Aqui a gente fez uma cesta toda de jabuticaba. E aí foi muito interessante, porque a pátria, ela trouxe algumas coisas de jabuticaba e eu já tinha feito, por exemplo, isso aqui é uma geleia feita só com a casca da jabuticaba. Eu fiz no fogo, da forma convencional, e depois eu tornei essa geleia probiótica quando eu adicionei um vinho de uvas mesmo, que já tava pronto, eu adicionei pra fazer a fermentação. Aqui nós temos, né, também, é um refrigerante... Esse é um refrigerante da polpa da jabuticaba. Então, ele ainda tá fermentando, mas olha só que coisa linda. Você tem um refrigerante dessa cor, como diz minha filha, esse é um porno, né? Esse aqui é um refrigerante de cacau, de polpa de cacau, que eu fiz, e ele vai tá pronto pra tomar amanhã. Então, a gente tem várias possibilidades, né, de fazer os alimentos. Esse aqui é uma... Essa aqui é uma... É conserva com nassalmoura de cagaita. E essa aqui eu fiz salgada, né? Eu tenho refrigerante de cagaita, que eu fiz dessa temporada, essa daqui é da temporada passada da cagaita. E tá maravilhoso, gente. Eu fiz com ela verde. Pode deixar, depois eu te passo aí, eu vi que alguém pediu refrigerante de cacau. E aí, mostrando essas possibilidades, por exemplo, esses dois refrigerantes aqui, eles são de jabuticaba. Só que um eu fiz com o segundo a casca, e o outro eu fiz com a... Tá ótimo aqui, tem dois. Com a polpa, né? Então, existem formas da gente beneficiar o alimento, assim, de várias formas. A Pátria, por exemplo, depois ela vai mostrar ali o que que ela fez com a jabuticaba, né? Então, é uma forma da gente segurar essa magia, né? Dessa fruta aqui. Ela é tão rápida, né? E tão maravilhosa, e com tanto poder, né? E fora o procurativo da planta, né? Então, eu vejo a fermentação selvagem, e isso, Helen, beneficiar e aproveitar a abundância, e manter isso. E, além de tudo, uma questão muito interessante, é que a fermentação, ela elimina o antinutriente, e ela também potencializa, né? Ela torna o alimento mais biodisponível para o nosso corpo. Por exemplo, o chucrute, né? Que é feito de repolho. Muita gente não consegue comer o repolho in natura, né? Dá muita flatulência, barriga incha. Mas, quando ele é fermentado, esses antinutrientes são comidos pelas bactérias. Então, a gente pode comer, mesmo quem tem problema. Eu tenho problema para comer pimenta, mas o meu molho fermentado, eu posso comer sem problema. Eu tenho dois amigos que se comem pimenta. Eles só comem a minha e o meu molho, porque eles poderiam morrer, mesmo pela... Porque a gente tem um nível de alergia muito forte. Então, assim, a fermentação, ela é realmente revolucionária. Eu vejo um caminho... É um caminho muito dura. E também, para quem produz, é uma... Deveria... Assim como a desidratação, né? Como outras técnicas de beneficiamento, deveriam estar mesmo na ordem do dia. Então, é uma... E a simplicidade. Então, a fermentação, ela agrega tudo, né? A sensibilidade, a simplicidade, a versatilidade. Não existem receitas prontas. Então, tenho até medo, quando a gente vê lá em média, aquelas receitas. Não pode fazer com bucha, se não for com canela, assim nem. Não pode fazer não sei o quê. Gente, pode tudo. Pode tudo. Vai experimentar, né? É isso. A alquimia é isso. É experimentar. É achar que... Você pode. E a sua receita é sua. A gente pode fazer como os coreanos, né? Com pinte. Que é uma conserva que eu amo. Lá, praticamente, toda a família tem a sua receita. Tem até uma série na Netflix sobre o pinte, sabe? Pra você ter ideia. É uma série, um romance coreano, que o personagem principal é uma receita de pinte, claro. Então, assim, a fermentação, ela traz pra gente muitas possibilidades, né? Ela traz possibilidades de sabores, de aroma. São possibilidades, assim, que a gente não consegue... Eu não consigo explicar certos sabores que a fermentação traz nos aromas. Então, ó, me avisem aí do horário, viu? Que eu vou falando pra caramba. Então, é isso que eu vejo a fermentação, né? E eu vejo que, assim, quando a gente transforma um ambiente, então, assim, quando uma pessoa traz isso... Ah, boa. Quando uma pessoa traz isso pra sua vida, de alguma forma, isso ressoa, né? No seu ambiente. E outras pessoas vão se encantando. Então, quando eu faço, quando eu dou os meus cursos, né? Até convido vocês, agora, no dia 21 de novembro, eu vou ter a segunda edição do curso de fermentação selvagem online, também pelo Zoom, vai estar lá nas minhas páginas, nas minhas vidas. E nesse curso, é isso que eu ensino a fazer, essas conservas doces e salgadas. Então, preciso fazer... Puxa, eu tô com um monte de tamarindo. Gente, vocês não fazem ideia do que é a geleia viva de tamarindo. E o beneficiamento dela, por exemplo, me permitiu... Eu tava falando pra pátria. Eu não faço pra vender. Mas quando eu fiz essas... Do ano passado, de tamarindo, ficaram tão maravilhosas que, assim, eu tive um excedente pouquinho, acho que 300 gramas, 500 gramas de excedente. E eu vendi. E eu vendi caro. Porque eu sabia o que aquilo me custou. Todo o processamento, o beneficiamento. E quem buscou essa geleia sabia o que era, o que estava comendo. Quando esse meu amigo comeu essa geleia, ele falou, nunca experimentei uma geleia de tamarindo tão gostosa. E ali, o interessante, é porque o açúcar, ele tem uma... Ele é outra coisa, né? Ele é diferente de uma geleia comum que o açúcar tá ali, né? Pra dar o gosto, até pra conservar. Aqui na fermentação selvagem, o açúcar, ele vai servir de alimento das bactérias. Então, até a pátria adorou essa geleia que a gente tava fazendo aqui. A gente fez um banquete de probióticos, né? Desde de manhã, a gente tá comendo probióticos. Então, assim, é um tipo de criança. Criança adora, né? Um doce. E, assim, puramente, nós também criamos um vínculo afetivo muito pelo doce, né? Assim, no Brasil, até no livro lá, né? Do Gilberto Freire, ele fala isso, né? O doce, a casa da avó. Então, a gente tem um vínculo com o açúcar, né? Eu vejo até algumas... Algumas pessoas famosas da alimentação até passarem a mão falando, não, não é motivo. Não é se a gente pensar, assim, se você entrar no mercado hoje, como diz o Michael Pollan, né? Que eu adoro, quando ele fala lá do dilema do olímpico. Ele fala, gente, é quando você entra no mercado, assim, o mercado, ele te dá uma noção completamente errada de comida. Primeiro, porque ali dentro a gente tem uma noção de prosperidade ou de abundância, né? Mas a abundância, ela é fake, né? Porque se a gente pegar tudo aquilo ali, tá baseado em quatro cereais. E que já foi que o próprio plantio, a própria forma de produção já mudou completamente o que que era, né? A gente tava falando do trigo, do glúten, né? De alguns alimentos que se tornaram não alimentos. Então, essa, por exemplo, isso mesmo, essa questão do glúten, né? Tanta gente hoje com problemas, né? De alergia, de intolerância. Por quê? Porque nós estamos comendo muito mal. E também, nós estamos fracos e fracas, né? Nossa imunidade tá baixa. Olha aí a COVID, né? Veio mostrar o quê? Mais do que o vírus em si, o maior problema é o nosso corpo atacado, né? Tem vários estudos aí relacionando, né? Alimentação, alimentação ruim com as altas taxas de morte, a falta de vitamina D, né? Que aí é o sol, né? A gente precisa. E também, desagradamentos que estimulam a produção de vitaminas no nosso corpo. Então, eu vejo a fermentação selvagem, os probióticos como um todo, né? Agora, eu tô num momento de fermentação selvagem, né? Eu gosto das culturas, das combustas, do que é fico. Mas, hoje, eu tô assim, eu uso muito também, gente, olha a versatilidade dos probióticos. Boa, Helen, graças. A versatilidade, eu faço cosméticos, né? Eu sou cosmetóloga natural, então eu faço cosméticos com as culturas, né? De combustas, de reflitos. Então, cada uma delas vai me trazer um tipo de tratamento que eu vou, né? Trabalhar ali com os óleos essenciais, com as águas aromáticas, hidroláticos, manteiga, e trabalhando também com essa tecnologia dos bichinhos do bem na nossa pele, já que elas agem, né? Na nossa microbiota epidérmica de uma forma muito semelhante como agem na nossa microbiota intestinal. Então, quando a gente passa no cabelo, passa no rosto, gente, é outra experiência, né? A experiência do probiótico de várias formas. Também os estópicos para nós mulheres, né? Eu tenho um curso que aí tem que ser presencial. É só para mulheres esse curso maravilhoso. E esse curso, eu também ensino o uso de probióticos para tratamento de necológico. Para a gente equilibrar o nosso pH, a nossa acidez, depois da menstruação, a gente pode estar mais ácido, você pode se alcalinizar usando, né? Tópicamente o probiótico. Então, assim, eu tentei aqui dar um desenho geral dessa prática, da minha prática, mas é isso, assim, para cada pessoa, o que eu convido a cada um aqui, vocês a cada um, é que se permita, sabe? Se permita é fazer uma experiência, se permita adentrar nesse multiverso, né? Que é o da fermentação. Que seja por meio das coisas, que seja por meio da fermentação sovagem, né? Assim, mas venha, né? Vamos fermentar a vida, né? A vida é fermentativa, o nosso corpo todo fermenta. O Sandor, ele fala, não somos nós que criamos a fermentação, nós somos criaturas da fermentação, nosso corpo, ele é fermentativo. Então, é isso, né? Eu agradeço muito essa oportunidade de falar um pouco do probiótico na minha vida, né? Então, ela é cura. Os meus filhos são apaixonados nos probióticos. O meu neto já é, meu netinho de dois anos, já é um, ele adora um refrigerante, aí quando ele já chega aqui, ele já pede, bobó, aí eu já dou o refrigerante. Então, assim, é trabalhar com, né? É um refrigerante, é, o refrigerante não precisa ser Coca-Cola, né? O refrigerante é isso, é uma fruta gaseificada, maravilhosa e com muitas coisas. Então, é isso, né? Agradeço aí a vocês e qualquer pergunta que vocês quiserem fazer ou quiserem até conversar comigo, né? Eu tenho os canais aí, o Vicky Brat, também convido vocês para o meu curso, vai ser, é bem bonitinho, eu gosto muito dessa... Ah, gostei. Ah, legal, Renata. É isso, os refrigerantes, né? Eu ensino a fazer os refrigerantes, conserva os doces e salgados e também os artigos de limpeza que até a Pátria vai mostrar. A Pátria trouxe um artigo e a gente viu, assim, como é que é o dela, como é que é o meu, a partir do mesmo princípio, né? Então, é muito lindo isso, não é fácil. E é isso, gente, acho que eu já acabei meu tempo aí, acabei, Helen? E eu agradeço e estou aqui para responder as perguntas, né? Ah, dois minutos ainda, estou aqui, sim. Então, vamos mostrar aqui, deixa eu... Sim, então a gente vai usar esses dois minutos para... Experimentar. Gente, olha que lindo aqui, ó. É porque não dá, não vai cheiro para o... Né? Olha. Isso aqui, gente, é porque aqui, né, a gente está mostrando assim. Aqui, eu primeiro coaria, mas como eu queria mostrar para vocês assim, tim, tim. Esse é maravilhoso, né? Ela experimentou três tipos de jabuticaba e cada um tem uma forma diferente, né, de se manifestar. Delicioso, né? Esse aqui é da casca, né? Do sumo. Ah, a gente queria tanto que fosse ao vivo para vocês poderem tomar tudo, comer tudo com a gente. Aqui, gente, esse é copinho para todos. Ó, esse aqui eu enchi, hein? É para todas nós, ó. Ai, gente, está bom demais. É só isso que eu tenho para falar para vocês. Nossa, saúde, né, Pato? Saúde. Já está. Que... Que... Celebremos, gente, essa é celebração, né? Então, celebra aí a todas vocês, a todos vocês, aí os bichinhos que são os grandes protagonistas dessa troca, dessa roda, eles aí que são os protagonistas, né? Tim, tim para nós. Bom, né? Obrigada, Sandra. Estou com vontade de provar as geleias, os refrigerantes. Agora eu vou chamar a Pátria para compartilhar com a gente sobre a experiência dela com a fermentação, com os probióticos. Patrícia é viajante dos probióticos da alegria e vai falar um pouquinho mais e também convida... Boa tarde, boa tarde, gente! Agora sim. Boa tarde, boa tarde. Bem-vindos novamente a esta gran aula de probióticos artesanais e fermentação artesanal. A fermentação artesanal é uma maravilha da natureza, é uma ferramenta de inclusão de vida, uma ferramenta de poder, uma ferramenta evoluída, evolutiva, que nos pone muito feliz, muito... nos pone em um estado de... em um estado de paz e de tranquilidade muito grande. Bom, minha história personal começa um pouquinho contando. Eu sou a Patria e saí a viajar para contar... Ah, me saem alguns cartelos. Você está ouvindo? Sim. Eu sou a viajar com um projeto que se fala Desfruteando. Sou uma livélula viajera. e saí a viajar faz sete anos em bicicleta e se fala os caminhos por as ruas de la abundância. e saí a viajar para contar tudo o que se pode fazer com a fruta e com a fermentação artesanal salvagem. como bem falou Sandra a fermentação salvagem é uma maneira de ver a vida e de viver uma vida com bebidas com conservas com fertilizantes com limpeadores com vinagre com uma série de herramientas que nos empoderam socialmente humanamente que nos empoderam a nossa evolução nosso passar de vida nosso dia a dia mais econômico mais cômodo mais inclusivo bom muitas coisas tenho para falar de a fermentação o que mais me tocou no viaje é passar experiências com famílias eu geralmente moro com famílias de La Rosa que a maioria não tem muita ideia de a fermentação e desconoce este mundo e me ve a mim com estes frascos e estas garrafinhas loucas e com com cheia de borbulas que tem que presenciar por vídeo é difícil gerar e contar todas estas estas coisas e e mas vamos vamos a ir tratando de comunicar e então estas familias que eu moro me dan seu espaço e me comparten seu lar e eu moro ali uma semana ou um mês e rola uma troca maravilhosa então meu projeto se fala disfrutando trocando energias e movimentos uma das primeiras coisas que temos que saber é que a fermentação é uma energia nova que desperta para cima com estas borbulas que as bacterias despertam e então eu morando nessa família e essas rosas e vou contando como pode fazer uma transição planetária dependendo incorporando incorporando estas conservas tenho para mostrar muitas coisas vinagre yogur de coco um queso de amendoim um queso de mandioca que é o que mais gosta das rosas coisas com mandioca bebidas curativas energéticas o vinagre serve para mil e um usos para limpieza de la pele do cabelo do cachorro do carro e então meu projeto hoje é social é para divulgar o que a industria transformou em um paquete sem vida que en realidade há outras industrias aqui há estas redes nova de consumo então meu propósito de viagem é educar para que a gente venda em cada lar um probiótico uma bebida um vinagre um palmito em conserva um molho de pimenta algo que seja com vida e reutilizável da natureza e ele depois de cada passo meu rola algo a gente venda na feria se anima a fazer sabonetes ou alguns agora estuve mais com os fertilizantes têm muito benefícios os probióticos para para a terra são fertilizantes naturais que o que faz é crescer melhor os vegetais e os frutos e então ele nutre na terra como nutre nosso corpo nosso alma nosso coração nosso ser por isso florescer fermentação é ter fé e começar de cero então vamos a práctica um pouquinho a mim me gosta de ser bem práctica e me gosta de dar a compartir sempre por isso o coronavírus foi uma oportunidade para que eu puder sacar a luz um livro que tenho que terminar de escribir que se chama Bebidas para disfrutar em familia e este é o livro escrito tenho que passar e editar e se vem todo o novo marketing novo e este é um livro que tenho em espanol se alguém desea o comparto é como um detallado de todas as coisas de as transformações líquidos fermentos quesos e yogurts e bueno aí está rolando uma tradução também colaborativa nosso projeto colaborativo abundante inclusivo muitas palavras que rola no caminho o fluir o fluxo é a sincronicidade é o melhor e aí está a vaquinha para um novo veículo pode ser uma moto um colectivo uma combi pode ser uma bicicleta de bambu também estou procurando mas vai ser o que tem que ser por agora a emoção está vamos para a prática eu queria perguntar se alguém quer especificamente alguma técnica que fale agora queria perguntar se quer ver algo específico igual o que rola sempre é o que hizo porque as bebidas já empezou Sandra um pouquinho então charan charan um pouco mostramos como as bacterias aquele aparatito Sandra aqui bom vamos a começar assim a fermentação artesanal selvagem começa por os elementos culada de madera garrafas verde ou podem ser bem de vidrio bem higienizadas bem lavadas com água ou pode ser com água e vinagre ou água e bicarbonato como você goste mas o mais importante da fermentação é sacarse o medo com os resultados cada fermentação vai ser um fruto divino em relação a fermentação com um árbol então vamos plantar uma semente desde o princípio agora a semente é uma transição de os quesos de as industrias que não nos fazem tão bem para o corpo porque são quesos que não são artesanais então essa é a ideia coisas reales que sean reales puras orgânicas agroecológicas e feitas com amor e que não tenham tanta sal branca benzoato de sodio caseína eu falo o desenvolvimento então vamos mostrarles um requeizão de mandioca ele requeizão tem duas semanas aqui no frasco está absolutamente delicioso que ades Sandra hoje probamos um pouquinho então vamos a contar como fez a fermentação de mandioca disculpa que não tenho para mostrar porque não consegui nesta semana mas é assim então frasco de vidrio você primeiro tem que lavar a mandioca descascar lava ela saca nido depois eu fermento a mandioca salvagem com algum iniciador você pode fermentar com um pouquinho de sal com um pouquinho de algum outro queso com reshubelar com limão ou salvagem sem água mas ao princípio que você começa se dificulta ela então primeiro fermenta com para que você vai familiarizando com os cheiros e os olores diferentes os probióticos de felicidade são todos diferentes então o mais importante é o primeiro passo é lavar a mandioca poner em um frasco cortada e se deixa fermentar dependendo da temperatura fala que depois vão fazer aberta ou fechada isso é importante eu la deixo com la tampa me abre eu la deixo ali com la ali com um gualzinho para que cheiro maravilhoso gente é com um gualzinho deixamos a mandioca cortada com um iniciador com um starter aí Sandra se queres contar mais dos starters não não estou adorando ver a parte que falou é muito bom então com um starter a mim me gosta muito o starter de gengibre agora pero em cada momento você tem um gosto diferente os vinagres são uma maravilha também muito lindo o vinagre comum de mazá ou se você pode fazer de banana de mazá de manga de chaguticaba de qualquer frutinha mais ácida salmora de outra conserva fica ótimo o de chucrut também fica ótimo aquele que se fala ácido láctico então o mais importante é iniciar o processo deixar por menos entre dois e quatro dias a mandioca curtir vai ficar a mandioca um pouquinho amarela e ali você depois pode cocinar a mandioca porque já tem um gosto assim a queso você vaporiza ela um pouquinho eu a esta vaporize cinco minutinhos porque as bacterias vão comendo a mandioca então se vai entendendo gente quero ver se se vai entendendo obrigada 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 Sandra então depois de já a mandioca vai ser dois dias set porque a temperatura é diferente e então se chueve as bacterias não gostam muito a chuva não gostam frio tampouco então para os quesos é melhor entre três e quatro dias está bom para começar três dias está bom na Bahia eu acho que só dois pronto gente com a Bahia dois e depois liquidificou e aqui está a magia quando liquidificamos é necessário incluir um meio conservador que é o limão o limão conserva fantástico o suco de limão e depois sal um pouquinho e temperos eu le pongo sempre mancherica ou salsa orégano um tempero que goste pode ser simples sem tempero e depois encima é super essencial o óleo o ideal é que seja óleo de oliva óleo de coco é muito bom mas caro de gergilim todos os óleos esenciales prevenção em frio fica ótimo e ele agora e esta crema tem como falava dois semanas e eu las pongo na salada se gostam nos pan de queso o que ustedes cualquier receta que vocês querem fazer e o mais importante é que me vai ter que tener é que você abra e tire o óleo tire o óleo e pegue embaixo a crema aqui gente aqui gente para mostrarle la textura quero mostrarle la textura está bastante líquido un poco líquido pero ahí está bien bien cremosinho y después fecha de volta estamos entonces l l es ahí está salta entonces l é o mantenimento que você tem que tener para os quesos toda fermentação é um ciclo divino que você tem que fazer mimar dar carinho e depois saber comer com estes quesos antes cantamos uma salada como como uma mayonesa encima com ele e depois agora por exemplo agora eu que tenho que conseguir mais mandioca então relleno o frasco de a mesma maneira de fermentar a mandioca se tem vontade de cocinar a veces pongo al sol liquidifico muito com limão e sal e pongo aqui no frasco de volta aí não sei que está falando então este queso gente se conserva por muito tempo eu comido quesos até de dois anos três quítense o medo a fermentação é fantástica mais 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 bacterias aqui queria mostrar embaixo não tem muitos buracos mas a vezes se sai o sol tem muitos buracos outra coisa muito linda é que você pode deixar na geladeira eu deixo sempre em baixo de geladeira para que se seque para que este 8 minutos tengo no só 8 minutos bueno então esse é o desenvolvimento do queso vamos a mostrar galera empieza a festa o 8 é abundância aqui bueno vou contarles então o que traje a técnica do queso já deu então que tem na patria aqui galera aqui tem uma conserva de cenoura em salmora faz 15 dias é água sal e cenoura você o de xalí e está delicioso aqui é um esta é a mesma e esta é este tomate ontem peguei um tomate e estava meio estragadinho pero não importa o cortei e puse salmora porque isso fez que as bacterias o limpe então aqui está o tomate e está delicioso só água sal e um tomate depois aqui temos os vinagres de caña gente com o bagazo de cana aquele que depois que faz o caldo aqui um vinagre de cana maravilhoso super rico ó Sandra esta mañana tomamos delicioso tomamos mel tomou uma culeada regula o pH dá energia muito bom o vinagre depois temos uns vinagres especiados de mazã e alecrim pimienta pimienta de um macaco de todo gente a fermentação dá para todo e uma das coisas que mais queria contar é isto os vinagres têm uma mãe ela é uma mãe de vinagre de mazã que tenho desde fevereiro aqui ela é como uma celulosa e você tem que deixar ela actuar e tem muita potência e depois é um iniciador potente como toda mãe ou como toda voz bueno depois temos um chogur de coco charan charan um chogur de coco feito con aquele coco verde uma que hoje comi está muito rica tipo uma manteca de amendoim que com ela se pode fazer pásocas se pode fazer queso lo que goste então estas conservas são todas iniciadores para que você depois crea que increíble aqui gente uma farofa de as cascas de banana aqui cascas de banana farinha de mandioca e farinha de e un pouco de vinagre aqui ela vamos experimentar esta noite uma farofa uma farofa gente aqui faz 10 dias que tenho aqui uma farofa viva de cascas de banana prata e assim com todo gente aqui oh com esta cesta aqui gente a quantidade de bebidas esta quero contar esta que é a mais importante é cura con azafranda terra chaguticaba e café esta bebida é muito boa em dois dias dá uns resultados ótimos aqui as kombucha as kombucha com ervas com hortelã lavanda manchericao para a mulher aqui a gran shisha aquela de abacaxi no isto é importante de la fermentación el corcho le dá un chero si muito bom é de los vinos e bueno então todo assim gente e a mais importante agora a hidromel e queria mostrar o vino de chaguticaba que está curtindo queria mostrar como está curtindo como les quero abrir aqui gente eso é normal de la fermentación oh se formou uma capa muito forte isso é normal gente de la fermentación salvaje estes fortes e estas levaduras pero fique tranquilo que está ótimo em vallos aqui está el vino e el vinagre de chaguticaba tambien el vinagre de chaguticaba e bueno tudo assim agora as perguntas você me fala e aqui estão os limpiadores para chão que se fez com as cascas ou com as cascas secas eu falo com as cascas secas porque em brasil está muito forte o calor e bueno então isso gente não esquece a baquinha e le agradezco um montão para colaborar de meu projeto aqui tem uma leite de avena que faz como 10 dias que está aqui é para fazer um case de iniciatores que são a voz como le contava e o mais importante é que você tem que compartil com o outro por isso o kefir se chama abenzuai bendición aqui e por exemplo estes abacaxi gente son abacaxi probióticos son secos desidratados e também antes fermente aqui uns cocos com cacao e tudo assim bom então em minuto aproveito para falar de que eu necessito oportunidades para dar aula em cada lugar em cada lar e se não por internet e um de meus desenvolvedores agora que está muito bom é fazer Jesus com esses probióticos de felicidade que o mais rico é esse de gengibre que fala calma vida gente calma vida você merece esses probióticos eu os experimento gente com diabetes com pressão com cigarrinho muita gente e está dando muitos bons resultados então quero colocar no Brasil de moda esse de três dias comigo compartilhando desde sua casa ou colectivo esses probióticos de felicidade então seria de luna llena três dias com probióticos e com bebidas com água com sucos pero o mais importante é que sean probióticos e que sean desular feito por você agora na pandemia gente agarren sus frascos agarren sus frutinhas peguen sus cascas recolam sientam os cheiros la fermentação é um arte divino aqui queria aprovechar mostrarle alguns livros de la fermentação que tem Sandra e bueno elo e vamos por mais probióticos e vamos por mais vidas bora fermentar e aqui a pergunta agora vou boa gente nossa muito bom aí só dando fome aqui na gente que tá vendo e a janta que a gente vai fazer hoje imagina não quero nem imaginar uma jaca que eu processei ontem aqui pra gente fazer junto com essas coisas depois a tirar foto e mandar pra vocês manda foto pra gente passar a vontade aqui desexperimentados é pra inspirar é tá certo aqui aqui em casa eu tô experimentando essa arte aí com a Patrícia tá sendo minha tutora com os binários então gente vamos pras perguntas gente a primeira pergunta que a gente tem é da Aline Aline você quer fazer a pergunta ou quer que eu leio a pergunta que você me mandou vou ler aqui Aline me diz pra ler então dá um minutinho aqui Aline me perguntou quais são as cores e cheiros que indicam perigo em uma fermentação e como identificar uma produção imprópria pra consumo né aí quem quiser quem deve dar sim assim uma 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 questão que é importante é que por exemplo aquele bolor branco ele é muito importante que eu ativei ele é muito importante pra algumas alimentações acontecerem mas o que é mais grave é bolor colorido quando tiver qualquer fungação vocês estão me ouvindo? quando tiver qualquer fungação que você vê que tem um colorido verde forte amarelo um vermelho foge pega aquilo ali e joga fora mas enquanto é um bolor aquele bolorzinho branco que dá uma cepa branca o que que por exemplo o Sandor Kat diz que você só pode só tirar aquilo ali que é o que tá abaixo tanto que é muito importante que todos os vegetais tudo fermentado tem que ficar abaixo do líquido é só tirar aquilo ali e comer eu particularmente não gosto quando faz isso porque altera o sabor não estraga a gente não vai morrer lembrando o branco mas eu não gosto do sabor mas se tiver você pode tirar e experimentar né não é Pátria diga aí é assim gente são bactérias mortas são bactérias que morreram por algo é porque você o abandonou ou porque você não le puso muito o starter com o açúcar ou sal ou porque porque a fruta estava sem sabor sem cheiro o que a gente falou a nossa energia pode contaminar com certeza que a energia é incrível gente eu fermento em casa e explota todos e em outras casas está dormido mas eu aconselho o que Sandra falou chogá-lo de encima la mitad e para as plantas e em vallos está perfecto igual que este vino este vino está assim con esta branca porque foi hace dois dias que não pongo água e porque estuve de aqui para lá então aqui tem que fazer assim também e depois ponerle mais água e ou jogá-lo de fora o de encima e pronto sacarse o medo com as levaduras pero fiquem tranquilas que são levaduras mortas aceita agora Sheila está inscrita na sequência para perguntar olha Sheila olha Sheila está presente você quer que eu leia ou você prefere falar pode ler a Sheila está perguntando aqui a minha pergunta é sobre o requeijão de mandioca que foi mostrada é um probiótico porque se vaporiza e ainda liquidifica o metal do liquidificador não afeta é assim é assim gente eu fago probióticos também com as coisas cozinadas por exemplo eu tenho uma conserva de arroz de tudo se pode fazer o importante são os três dias salvagens que as bactérias são aeróbicas por isso por isso você me dificultou um pouquinho não trazer a mandioca desculpa ela se torna pós-biótica porque a Sheila é minha parceira e ela é uma combustível então ela está falando isso porque eu falo do pós-biótico porque você cozinhou matou as enzimas e aí depois você inclui um probiótico e torna aquilo probiótico de novo é isso né eu he intentado também jalado e não cocinarla mas mas mais resultado cozinhada porque depois depois começa a fermentar de volta eu acho que o mais importante é em este caso do queijo é a conservação recordem que há várias técnicas conservas probióticos coisas vivas coisas mas o mais importante é a conservação e todos os dias troca de sabor todos os dias troca de sabor por as energias são todas coisas energicas energéticas depois eu faço uma pubá com a mandioca jalada então o que estaria bom é ver como você pode criar seu melhor queso de mandioca em alguma máquina se pega muito me gosta aquele mortero como se fala de lalo em morteriar como se fala é um pilão né pilão você você pode dar como você gosta o queijo de semente também dá para fazer girassol o próprio queijo por exemplo de amendoim é muito interessante porque essas técnicas que ela está me trazendo por exemplo eu não conhecia essa do requeijão porque eu faço queijos fermentados de uma outra forma então gente tem tanta forma de fazer e essa que a pátria faz é muito interessante porque ela ela também trabalha com a conserva oleosa que é isso o óleo ele é um super ele não é conservante ele é um selante ele não deixa o ar passar então é diferente né e aqui tem duas técnicas né que aqui embaixo está fermentado aqui está selado né então não deixa o ar passar então agora eu quero fazer desse jeito também respondeu Sheila mais alguma pergunta obrigada tem a pode falar pode falar Pátria eu quero falar que outra das técnicas que eu desejo agora no Brasil é fazer todo o sol isso que falamos ontem eu generalmente pongo uma mesa fora e ali pongo as bebidas por exemplo o chá e a combusta o feio no sol a gente está escutando bem baixinho abre teu microfone pra gente te escutar melhor por favor obrigado que lhe falava gente o desenvolvimento é para que sempre se tenha energia e este tudo bem ágil e prático por isso é muito melhor um aula bem prática aqui na conferência não se pode desenvolver tantos anos de experiência mas depois de tantos anos de experiência desenvolvei que é muito melhor no sol com as águas solarizadas com os chá feitos ao sol aqui no Brasil no verão com 2 ou 3 horas se faz um chá maravilhoso de bisco de de rosela de de hortelá de qualquer erva e ali você pode depois de fazer já fazer a bebida a kombucha ou qualquer outra bebida de ervas e aí o sol como que lhe dá outra energia outra vibração gente eu faço desde noviembre o interessante de solarizar é porque é porque o sol ele não vai matar a gente então não é aquele vai a 100 graus vai até uns 40 e poucos graus no máximo então não vai a gente ainda vai trabalhar com os micro-organismos do alimento porque quando a gente põe um pouco a gente marca esse micro-organismo então a gente por isso que a mandioca depois de cozida a gente inclui a gente já não vai mais trabalhar com os micro-organismos dela então a gente tem que incluir por exemplo gente o caldo de mandioca que você fez eu uso a metade desta crema e depois um pouco mais de mandioca então essa é a ideia é incluir que seja uma transição deliciosa e que seu corpo fale que rico essa é a ideia do MIA Projeto disfrutar e gozar o processo da transição e isto de deixar ao sol é algo bem prático e bem higênico todo com garrafa de vidrio todo fechado pero ao sol é o de eu he desarrollado muito tempo também deixar aberto pero depois como que me fui estilizando e sensibilizando gente uma coisa importante que eu acho que não ficou claro aqui é que nós temos as fermentações aeróbicas que aí estão abertas como ela falou e tem umas fermentações que a gente tem que fazer sem ar que aí geralmente eu faço refrigerantes o AF2 da kombucha então tem uma diferença também dessas técnicas outra coisa importante é temperatura medir a temperatura mas o mais importante é gerar o sentido de intuição e de atuar então por isso a fermentação não tem recetas porque cada um é um fruto único e repetível a mim não me saíram dois quesos de mandioca igual não se pode estandarizar com algum cheiro ah o manchete fica ótimo ah a pimienta preta fica ótimo mas depois as bacterias falam por isso sacarse o limite é o de ah não gosto assim você não vai saber o que tem aí dentro aqui gente queria aprovechar a contarle como está fermentando azul os tamarindos é o tamarindos com água de coco mas miren como está fermentando é um refrigerante ó tem uma outra perguntando gente vocês podem o processo de fermentação que é quando antes de acabar o ciclo a fermentação geralmente quando a gente vai fazer o refrigerante ou as próprias conservas salgadas até entre 5 e 10 dias o processo da fermentação né ele já né subiu o pico e aí ele começa a descer há uma curva né você pode comer aí mas você antes eu não eu não indicaria porque você não tem os benefícios desse ciclo mas por exemplo pode comer depois né chucrute eu deixo dá 10 dias já estou comendo mas tem gente que espera 2, 3 meses ou anos para comer né mas antes você não tem o benefício daquele ciclo da fermentação quer falar alguma coisa Pati eu queria falar também que eu trabalho com pedras com cores com mensagens aqui galera essas ferramentas ferramentas mágicas eu tenho um monte de ferramentas em todo o viagem trabalho com bambu fermento dentro do coco de um coco verde fermentação prematura se tem alguma é isso que fermentação prematura antes é quando você come é um processo eu acho que que eu provo quase todos os dias as coisas você faz um refrigerante um dia o deixa dois dias o experimenta depois quatro por exemplo a conserva salgada o que acontece por exemplo com a cenoura ela vai cruzinha então ela vai ficando mais mole então a gente também vai sentindo essa diferença na crocância continua crocante mas vai ficando um pouco mais mole porque ela cruzinha mesmo né a ver é assim eu acho que que tem tempo e quítense o medo com o tempo porque eu comi coisas de dois anos três para que vean como está a cenoura não se vê muito mas tem um cheiro tem um cheiro como mais ácido e não toco o cor se quer ver o cheiro ah delicioso pegar isso aqui bater fazer uma pasta aqui aqui galera com o queijo para todos ela pergunta ah sim vamos mostrar olha o que que a gente escolheu acho que não tem nenhuma de las folhas verdes só para mostrar que a gente escolheu de qual de qual folha verde em específico quer saber a gente tem uma pergunta da Júlia primeiro menina se você a gente para seguir um pouquinho a ordem tá bom aí depois a gente responde da Yara tá a Júlia pode falar Júlia que fala olá boa tarde obrigado Júlia estás comigo no viaje obrigado Júlia Júlia me sigue eu quando entrei ao Brasil me roubaram Júlia estuvo comigo muchas gracias Júlia placer já nos vamos abraçar então queria dar um oi aí para todo mundo agradecer a Sandra e a Pátria por essa aula que elas estão dando é verdade eu e a Pátria a gente se conhece pela internet já faz muito tempo mas a gente nunca se conheceu ao vivo a Sandra também porque eu e a Pátria a gente faz alimentação crua então a gente troca muitas coisas em relação à alimentação crua e aí eu queria compartilhar também um pouco sobre as coisas que eu fermento as coisas que eu gosto de brincar também dessas alquimias eu queria mostrar para vocês por exemplo esse fermentado que eu fiz que é de um pepino que a gente tem aqui na chácara é um pepininho que quando você come ele em natura ele não é gostoso ele não tem gosto ele é um negócio estranho né e é uma planta que dá muito 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 mesmo a gente tem aí um pezinho dele que ele é trepador então ele vai para cima da cerca e nasce muito e aí ninguém consumia esse pepino aqui na chácara né a gente tinha o pezinho ali mas ninguém consumia e aí eu peguei e fui fazer uma fermentação com ele né uma fermentação simples que nem a Pátria falou de só colocar a Pátria ou a Sandra água, sal e limão e tempero né e aí eu gosto né de fazer que nem as meninas estavam falando eu acho que cada pessoa vai descobrindo a sua forma de fermentar na medida em que vai experimentando né eu gosto de fazer uma tampa bem feita né para justamente não dar fungo e não dar outras coisas que eu também não gosto do sabor do fungo branco então eu gosto de fazer uma capa bem feita então eu coloco todos os vegetais e mejo eles numa salmoura com limão aí eu coloco uma capa de folha de couve né com umas três quatro couves que depois inclusive dá para comer porque é isso que elas estavam falando as folhas verdes também dá para fermentar e é uma delícia e em cima da capa verde eu ainda coloco um tampão que geralmente eu uso um talo ou um pedaço de cenoura para poder daí encaixar a tampa do vidro porque essa fermentação por exemplo eu faço com tampa mesmo fechada né enfim acho que cada um vai fazendo de um jeito eu não abro os fermentados até eu sentir que está na hora de abrir né então se deu eu não como eles como a menina falou aí de prematuros né eu gosto de esperar cinco sete dias para abrir o fermentado né essa é a forma como eu achei melhor de fazer então por exemplo esse pepininho que eu estou falando se ele não fosse feito dessa forma a gente não estaria usando e hoje em dia a gente consome aqui quase todo dia a gente consome esse pepino né aqui em casa então é uma forma que eu vejo de aproveitar né que nem a gente estava tendo muita berinjela aqui na chácara mesma coisa fiz um monte de conserva de berinjela de brócolis de couve-flor né e enfim brincando e ao mesmo tempo beneficiando e conservando os alimentos da agrofloresta né aí uma outra fermentação que eu queria comentar com vocês que eu tenho feito que é maravilhosa é a das frutas doces né feitas no sol então por exemplo eu faço eu amasso as bananas porque aqui a gente tem uma agrofloresta então tem muita banana sempre a hora que a banana já está bem madura eu amasso ela coloco cacau em pó alcalino e um pouco de canela misturo bem e coloco se esse daqui fosse o pote de tela né eu coloco até mais ou menos um pouco mais da metade do pote com esse com essa banana amassada e aí eu tampo com o voal coloco aquela aquela capinha de voal e deixo no sol durante quatro cinco dias de três a cinco dias né dependendo do sol quando chega de noite eu tiro do sol né tiro da noite e guardo dentro de casa no dia seguinte eu volto a colocar ele dentro no sol e ele vai fazer uma separação que nem quando a gente faz por exemplo um doce de banana sai um monte de água através do vapor né então nesse fermentado de banana a água não sai ela abaixa então a banana forma uma capa em cima e embaixo tem uma quantidade de água que se acumula ali e fica gente maravilhoso é um doce pra você colocar é tipo um iogurte de banana aí você pega pica umas frutas e coloca esse creme por cima fica assim sensacional né sensacional queria comentar também em relação a uma outra forma de de fermentação da mandioca né que eu faço que também é muito legal eu adorei essa da patria muito muito genial também esse iogurte esse requeijão né mas como eu não costumo comer comida cozida eu não pensaria em cozinhá-la mas eu faço uma uma fermentação que eu aprendi inclusive com a família do Ernest Goethe né que é um dos pais da agrofloresta né que é a silagem que ele chama né a silagem a gente rala a mandioca a gente escolhe uma mandioca bem nova né porque ela tem menos amido a gente rala essa mandioca se der pra tirar aquele calo aquele talo central é bom né pra isso porque ele não rala direito então eu ralo né espremo esse ralado no voal que vai sair um monte desse amido que não dá pra consumir cru né espremo bem tiro todo esse líquido e aí eu vou colocar novamente no pote de vidro preenchendo de baixo pra cima sempre amacetando ela pra sair toda a quantidade de ar que tiver né então é só a mandioca ultimamente eu tenho feito nesse momento de colocar dentro do pote de vidro antes de colocar eu tempero com um pouco de algum condimento seco então pode ser um orégano seco ou uma salsa desidratada né porque eu não quero trazer umidade né lá pra dentro então eu coloco já desidratado e aí eu vou espremendo ele no fundo do pote e vai preenchendo né e aí eu deixo novamente sete dias ali fermentando e fica muito gostoso a silagem é muito deliciosa também mas eu vou experimentar esse da pátria aí esse requeijão que eu fiquei com água na boca as berinjelas que eu faço geralmente eu faço também com essa camada de azeite e é realmente incrível a camada de azeite como uma forma de manter o alimento ali conservado o alimento que já está fermentado manter ele conservado né aqui em Piracicaba onde eu estou morando é muito quente então depois que eu passo do período de fermentação digamos sete dias né depois desses sete dias eu levo esse pote pra dentro da geladeira porque senão começa a alterar demais o sabor e eu não gosto né eu sinto que pra mim tem um grau de fermentação que é muito bom passado isso eu já acho que fica muito forte então é isso eu queria só compartilhar com vocês também um pouco das minhas experiências aí né tanto no crudivorismo quanto na fermentação gosto muito também de fazer ah enfim queijos já fiz mais ultimamente eu tenho feito mais fermentados e é engraçado porque a gente vai mudando também né o nosso corpo vai pedindo outras coisas antes teve uma época que eu fazia muito queijo de nozes de girassol de castanha do pará enfim macadâmia e hoje em dia eu já não sinto de consumir tanto essas coisas então eu não faço né mas por outro lado eu tenho feito muito mais coisas desidratadas que também é uma forma ótima da gente conservar os nossos alimentos né uma outra forma de beneficiar e é isso gente obrigada aí pelo tema temão muito legal muito gostoso ouvir vocês espero a gente poder em breve aí se conhecer pessoalmente e poder compartilhar essas delícias um beijo abraços Sandra a gente não está te ouvindo agora está né é porque adorei Júlia suas experiências a questão do tampão eu sempre ensino fazer o tampo né é muito importante para manter mas uma coisa que eu recomendo mesmo que você não faça é de abrir todos os dias você não precisa experimentar mas abrir para sentir o cheiro porque o cheiro ele é ele é importantíssimo então do primeiro dia até o último eu recomendo abrir até porque a gente também abre para ele sair a pressão ó teve até eu falei um escudio aqui então eu eu recomendo abrir sim primeiro para sair essa pressão e segundo para você sentir o cheiro aqui galera olha aí não precisa experimentar mas é é bom cheirar viu Júlia porque o cheiro ele vai mostrando para a gente e uma outra coisa eu sempre ponho uma margem de 100% do que eu fizer pelo menos 20% eu falo assim se não der bom está de boa faz parte do processo geralmente dá 100% mas se até 20% fungar ou acontecer qualquer coisa no processo está tudo bem faz parte é isso Júlia a filha com bucha ela quer ser bebida ela quer ser bebida esta combusta tem duas semanas você já tomou? aqui como eu tomo de volta eu quero um pouco caca de mexerica hortelã lavanda e erva cidreira aqui e placer prazer para todos a gente o cheiro sim a magia começa no cheiro eu queria agradecer a Júlia me gosta está forte está bem assim já naquele momento que ele já vai virar um vinagre e eu adoro é que eu sempre que está assim le pongo mais água ou açúcar é que ela não usa açúcar mas você pode colocar eu uso para depois eu queria a gente falar uma recomendação a mandioca a puva que eu tinha se la deixei a um ecuatoriano você sempre tem ali no frasco então agora vai estar a puva toda a vida ou por o pronto umas duas semanas ou um mês e então não fala que nada se perde então você sempre come faze a puva deixa tantos dias faze a tapioca faze o que gosta e volta a jalar de volta a mim agora me gosta muito como fica com vinagre e temperos como falou a Julia mas os vinagres lhe dão uma esponjosidade maravilhosa e jalar bem a mandioca e fazer sempre em grande porque é deliciosa gente se pode fazer panes se pode fazer desidratados ao sol muitas muitas coisas é um universo novo e fantástico e tem as tapiocas claro aqui para você quando eu faço pumba que é isso eu faço nos dedos bem grande exatamente para ter assim todos os dias eu quero ter uma tapioca que eu não sei com certeza e então o gente sacou os medo e outra coisa é que eu também entierro as conservas depois de um mês ou dois as entierro para conservação e para ver como atuam mas eu tenho muito bons resultados saquem o medo com o tempo impressionante está muito ácida a kombucha isso é o importante gente que quando você toma um probiótico como o corpo actua a voz os olhos a digestão as uñas as uñas gente é o importante que você sienta em seu corpo como actua que falam agora tem uma pergunta também espero uma grande proposta eu gosto muito de compartilhar com a gente da Rosa espero muito boas propostas depois desta live e alguma outra pergunta temos ainda algumas perguntinhas aí a gente já está no nosso horário limite mas vamos vamos fazer a primeira pergunta e eu vou passar a pergunta da Stefania que ela mandou no chat que foi como se dá para fazer queijos de sementes probióticos e como mais ou menos seria eu faço muito que não eu faço até que agora é o que a Júlia falou cada momento pede para a gente eu fiz durante muito tempo queijo porque também foi uma fonte de renda durante um tempo eu vendia para restaurantes os queijos de amendoim gente queijo de amendoim é maravilhoso até porque o amendoim é uma leguminosa que atua como uma olhaginosa então assim ela quer ser castanha e pelo preço pelo valor e quando a gente fermenta também tira aquele potencial alergênico dele o grande potencial alergênico mas dá para fazer com várias sementes de girassol fermentado é maravilhoso simplesmente maravilhoso então dá para fazer vários tipos de queijo experimentem façam experimentos não precisa ser só com essas coisas mainstream por exemplo a Júlia falou sobre os queijos de oleaginosa às vezes a gente fica de saco cheio daquele tanto de gordura às vezes meu corpo não aguenta mais eu ficar comendo façanha então vá para as sementes experimentem mesmo tem mil sementes para a gente experimentar eu acho que isso que temos aprendido que se faz de gêner vital de lo que temos em cada lugar por exemplo aí Lian tem cazú eu estou doita por ir a fazer o queijo de cazú para o queijo tive macadamias castanhas de barul então a fermentação te ensina que em cada lugar há um tempo para fazer e por exemplo aqui queria mostrar um que tem de amendoim que esta é uma fermentação de a manteca de amendoim que liquidifique por menos 10 minutos e depois a deixe com kombucha e a apreté bem 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 aí se vê hoje comi um pouco com banana estava deliciosa então elo também pode fazer um queijo porque se a elo põe sal fica um queijo de amendoim se lhe pongo sal e limão e se lhe pongo azúcar ou uma banana ou outra fruta dolce fica uma manteca de amendoim pero o mais importante é que este aqui presionado este tem muitas bacterias aqui miren as bacterias que tem os lactobacillus e recontra presionado o que ela pergunta o que daria para colocar ela pode colocar como starter por exemplo água de coco fica maravilhoso qual é a pergunta o que mais pode usar como starter para refrigerante para starter para este de mandioca se por exemplo o de amendoim se você quiser que seja salgado uma água de conserva o rejuvelar que isso mesmo só que o rejuvelar é mais neutro eu acabo usando outras coisas a gente pode usar água de conserva para ir para o salgado água de mar água de mar você pode usar água de mar nunca fez nosa é muito boa no tem mar no tem mar se vai é água de mar é delicioso mesmo pode usar salmora para os salgados salmora limão outra conserva pode usar um pouco de um queso gorgonzola ou outro queso artesanal pode usar outra conserva pode usar sal de hay muitos iniciadores la máis fácil é sal ou água de mar então menos é mais gente tem que tratar de estandarizar cada técnica uma bebida um vinagre uma conserva um queso cada um ensolar com o que tem uma outra coisa que eu queria falar da destatilidade da fermentação não o santo diz que tem pessoas que fazem fermentação no xixi de diabético porque para fermentar a partir daquele doce eu não tenho coragem eu já fiz urinoterapia eu tomo meu xixi mas não teria coragem de fazer uma fermentação mas só para vocês verem o nível da versatilidade da fermentação e outra coisa que um menino se conectou para o pan de massa maiz então tudo o mesmo é água uma levadura ou um iniciador um sabor e cuidar todos os dias muito amor e cuidar alimentar revoltar por exemplo aqui eu agora vou ter sempre esta manteca de amendoí aqui não vou jogar em outro porque aqui tem a bacteria gente me entende você não tem que trocar de frasco nem lavá-lo você tem que ter manteca de amendoí para acompanhar suas comidas ou seus brigaderas aqui em um frasco lindinho com mensagens também tem que ver o escuro é o que falava Julia que o deixa no sol depois o guarda por exemplo aí já vem a versatilidade da fermentação eu não tenho nada no escuro eu gosto que as coisas fiquem claras para mim eu só não deixo o sol incidente dentro de casa mas eu gosto que seja uma decoração da minha casa e dá certo vejo a versatilidade os vinagres iban aos oscuros porque o vinagre é uma conversão de ácido acético e necessita oscuridade e não pode ficar vinho e vai fazer vinagre não pode deixar os dois juntos porque o vinagre ele digamos assim contamina o vinho ele leva o vinho a viragre então gente alguma outra pergunta e se sumam a nossas a e nossos cursos e empiezan a fermentar para sua família para sua criança para seu vecino na vida na vida empiezan a revoltar as bactérias e essas frutas maravilhosas do Brasil tem a última pergunta da Yara que ela escreveu no chat mas Yara se você quiser falar a sua pergunta que era sobre fermentar folhas verdes Yara quer falar Oi Escutam Me escutam bem Boa noite Sandrinha Massa Então eu vi recentemente uma pesquisa falando da fermentação das folhas verdes que a vitamina K2 é muito importante para a renovação das células e tudo e aí eu vi um programa também que é muito comum lá nos mosteiros na Coreia do Sul na China a galera coloca nas cerâmicas mesmo naquelas tigelas enormes de barro fermentando folhas verdes belíssimo muito genial esse lance da fermentação das folhas verdes mas eu ainda por não saber eu ainda não tenho muita coragem de fazer isso e tem muita produção de folha verde aqui couve brócolis a Julia a Julia até citou esse lance do tampão e isso para mim é muito novo eu não tenho conhecimento e eu queria alguma dica disso bem básico se vocês puderem tipo vocês pegam couve por exemplo e vocês fazem como uma fermentação bem básica com folhas verdes eu tenho muito torapronobis chaya escarola outras coisas assim e me interessa saber disso tá sem áudio seu microfone Sandrinha valeu gente deixa eu só mostrar isso aqui que a Yara mostrou falou são essas essas panelas aqui que aparecem em praticamente todas as séries coreanas é um lugar onde a pessoa só gosta de namorar que tem isso aqui é lindo mas aqui você pode fazer chiknut de couve eu já tenho a quinte que a gente faz com a selga eu já fiz moçarda então é isso agora fale aí então gente uma vez eu fermentei uma horta havia 50 alfaces e falaram os colhimos todos hoje e tem que fazer algo e aí chegou o Patrick como sempre reutilizando e falei que fago e os desidraté primeiro os desidraté a folia de alface ao sol dois dias com um desidratador e depois fermentei como chucrut corta bem fininho e o masatea com sal e pronto e agora este é o medo que as conservas de as folias verdes são riquíssimas le põe com o chucrut com o repolo é repolo e as folias verdes mas o importante é que tem que estar secas como o orégano orégano é que não melo exatamente então é bueníssima as folias verdes para tudo se pode fazer só de as folias verdes em salmora ou pode fazer em água de mar ou com chensibre e sim pode desidratar a couve ou secá-la ao sol ou no forno e depois fermentá-la por exemplo o chucrut eu fiz direto eu já peguei a couve o bom também é o tempo mais seco para a gente fazer a coleta para fazer o que é menos líquido e a couve eu também fiz o de salgamento que é o que a gente faz com o repolho para fazer o chucrut que é tirar o sal usar o sal para tirar o líquido de dentro do alimento em Índia tem uma conserva muito comum que é as folias verdes em vinagre também é muito comum nessa conserva mas o mais importante é as folias verdes e o que o nome Sandra que estão secas e cortadas bem finitinhas as folhas de aipo as folhas de cenoura as folhas de cenoura aqui e aí só para terminar uma outra coisa muito interessante é você pegar as hortaliças bater tipo cebolinha salsinha bater com uma pimenta e fazer um o molho foi um o molho foi um então dá para fazer desse jeito maravilhoso e bom gente este minuto é para cantar todos juntos luz divina luz divina luz divina luz divina luz divina e fiquem tranquila que todos somos luz todos somos gente que estamos conectadas com a natureza e com fermentando fermentando a vida molho o molho eu faço anaeróbico aqui já está no só que assim todos os dias como refrigerante eu que abri eu abro e converso com ele cheiro e esta bruxa maravilhosa que agradezco agradezco imensamente quando mandei um áudio a Sandra falei nossa que sinceridade você é uma bruxa a gente já riu um tanto aqui então assim gratidão ao ramo né por essas convenções a união faz a força estamos em um novo mundo gente eu comparto com gente que come estes fermentados fazem muito tempo crianças que pedem mãe quero uma kombucha dois anos tem um pelo divino uma 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 divina está todo o dia alegre gente fiquem tranquilos ele pede assim abanete mamãe abanete sucrute mamãe sucrute o Pedrinho tem dois anos então assim ele é apaixonado pelo que acabou da fermentação e também podem pesquisar as guerras uma coisa importante que quero falar a última podem pesquisar as guerras que os alimentos ácidos foram os que nos salvaram gente antes se comia comida estragada de um de dois ou três dois ou três dias os alimentos ácidos são muito importantes para o corpo os remédios são todos ácidos então fiquem tranquilos que a fermentação é o voltar ao origem e agradeço quem me quer ajudar com o livro aí vamos juntas a sacar esta informação muito linda e muito emancipadora da paz revolução obrigada Sandra obrigada Patria foi maravilhoso hoje essa amostrinha desse universo enorme que são os probióticos que é fermentar que é se apropriar desse conhecimento tão ancestral também e que é ter essa autonomia para a nossa saúde a Sandra deu exemplos muito bons a Patria também é muito maravilhoso a gente pensar que a cura ela é de dentro para fora é hoje gente ela precisa experimentar tudo a gente vai fazer um jantar de bruxa fermentativo porque a seguir a seguir compartindo estas prácticas de la terra para revalorizar esta terra maravilhosa do Brasil que tem na Argentina também muita gente está trabalhando todo o mundo estamos trabalhando com a terra com os árvores cada um em seu lugar cada um com seu propósito de vida a alimentação a alimentação é muito importante gente viver o dia a dia com o que nos dá o sol com o vibrar de aqui para fora é isso e é isso só a gratidão por você por essa troca nós que agradecemos a Rama é muito grata pela participação de vocês a ideia na verdade veio da Patrick que comunicou com a gente ela queria participar ela queria compartilhar esses saberes e aí foi tudo fluindo então a gente só tem a agradecer foi muito bom e também contar que em breve em novembro a gente vai ter outro outro encontro sobre ecoenzimas então a gente vai também falar sobre essas essas propriedades aí para o solo né então o papo sobre fermentação sobre todo esse universo microscópico continua e eu acho que todo mundo sai daqui hoje com muita inspiração para fermentar a vida né como diz a Patrícia aí e ter muita alegria né então obrigada gente muito obrigada a gente vai encerrando agora porque nosso tempo já tocou o teto mas estamos aí à disposição né as meninas a Sandra e a Patrícia também são pessoas super acessíveis né digo eu não sei elas acho que estão aí abertas a gente eu só achar pode perguntar eu vou te perguntar sobre o refrigerante do cacau depois emprimado umas dicas vamos abrir agora para brindar vamos um último brinde de vocês ui meu Deus está aqui Sandra não dá para abrir aqui Sandra por isso é o prato não é melhor não é melhor esperar é melhor para a mãe ele está no top da alimentação gente você é gratidão estamos aqui na aqui gente queria passar meu número e de volta a La Vaquinha recuerden explorador universal viajando com Patrícia e aí está La Vaquinha se alguma quer colaborar com algo ainda não tenho conta no banco mas sempre está e o telefone é 55 aí está o telefone 55 16 perfeito me mandam whatsapp e com fotos perguntando-me e deixe acontecer as bactérias gostam que actuem só bora borbulhar vamos ter champanhe as borbulhas da felicidade muito obrigada mulheres muito obrigada muito rico obrigado a todo mundo que veio hoje que esteve aqui com a gente e bora se conectar com essa bruxa interior com essa alquimista que todo mundo tem dentro todas nós mulheres aproveitando essa data oportuna bora conectar com essas ancestrais e a gente está em contato a gente vai ter mais encontros ainda no mês de novembro então é isso muito obrigada obrigado a você prazer luz divina luz divina luz divina luz para todos luz divina 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 luz divina